Aaaaaaah Pois ama a verdade Aquilo que não está na tua cama Ama a verdade Ela é uma e também pura E a realidade onde tu tiveres Representa para homens e mulheres Serão eles animais, racionais ou irracionais, não importa, a vida é uma e sai da catota Entra de uma forma que é um pouco louca, é o ser homem e mulher Quando se enquadram fazem algo nascer, isso é amor e alguém que quer saber Respeita o seu próprio saber, influi o seu coração, a sua alma Aprende a viver contigo e que tem calma, calma faz sentir, calma faz rir, calma faz chorar no momento que tem que ir Calma faz sentir, calma faz chorar, calma faz chorar no momento que tem que ir Então, reflete no sentido também, isso me apetece Sente Sente o meu poder, sente a minha mente, sente o meu sentido Isto aqui é diferente, sente o meu poder, sente a minha mente Isto é a minha alma que vos fala consciente, eu sou alguém de energia Vivo a minha vida de uma forma bué concreta, creto, creto E é o que eu queria dizer, falei, dei um prego, mas não deixo de ter prazer E o português é um pouco falha na minha cabeça Falo inglês e francês beça, isso é o que me atrapalha De vez em quando eu falha, sou ser vivo e sem malha Falo para com quem eu quiser Dou o meu sentido para a vida e saber que eu só quero partilhar Nesta vida fumar, cheirar, beber, foder E assim que tem que ser, eu gosto da vida, gosto de curtir Quem quiser acompanhar a minha estrada Sou um pouco louco, mas também sou Do tempo do avô, aquele jojaiá Manda carapau, pau, onde é que está? Que é lá cima, ele catam, catabem One time, ele vai marcar sem Viver... Passava lá no bairro, o bairro ficava bruto Sima, bom, cá tem uma boa e mora pó Espalhar o pão que ele vira, vou gastar só Vô, vô, sima, bom Cá tem um que tá bem, nem com bem com pó Vô, vô, sima, bom Cá tem um que tá bem, nem com bem com pó Minha espalha, tá vivendo a minha vida Um dia de cada vez, pode falar, vou me ensinar Sima, bom, vou tá pegando, vou virar Vou comer, vou beber, vou curtir, vou curtir Vou curtir e te cadapa, mas Deus parou De uma maneira que vou saber, vou é que mau Vou durar, vou criar para o rabo Algo pegou, faz e criou, 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 cacaba Mas de uma maneira, vou constatar Uma vida pra comer, baby, nunca pode ir, rassaca Rassaca é uma maneira de falar Uma vida vou curtir e no outro dia, vou te tornar Vai, 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 one time Nós não tá caí rabida, eu, a nossa line Line é um coisa que é tapada Esse é uma one time, eu É coisa, uai, uai, oh yeah Isto é um improviso Sempre aqui no improviso, eu consigo